Palavras livres ao vento vem no meu pensamento Que não deixam você se afastar Um verso simples, um poema formam a canção A sua imagem, sua voz me levam à dimensão Quando eu te vejo sinto um desejo Quero te abraçar E uma vontade nunca de te beijar E assim vou dizer o que eu quero com você Te amar, te querer, ter um espaço no seu coração E assim vou dizer o que eu quero com você Pra mim, pra você, ser feliz enquanto viver Fico pensando o que fazer com você do meu lado Vou te levar pro paraíso onde as nuvens tocam o chão Vou ser seu anjo, seu amigo, ser seu namorado Alguém pra confiar, alguém pra te amar Quando eu te vejo sinto um desejo Quero te abraçar E uma vontade nunca de te beijar Ah, 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 ah E assim vou dizer o que eu quero com você Pra mim, pra você, ser feliz enquanto viver E assim vou dizer o que eu quero com você